Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games Personaliza o seu console comprando um skin top na Pop Art Skins Links na descrição Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje galera eu vou falar sobre os problemas Que está acontecendo aí recente entre hoje e ontem Na PSN, vários problemas aí do nada, né? E tem a solução também E antes, clique embaixo no gostei Não esqueça de clicar no gostei que é muito importante pro canal E se inscreve se é novo pra não perder nenhum vídeo Ativando o sino para serem notificados O YouTube não tá mandando os vídeos pros inscritos Então é importante vocês ficarem inscritos se você é novo também, claro E ativar o sino para serem notificados caso não vai pra box, beleza? É o seguinte galera, muitos usuários estão relatando problemas de conexão a PSN Esse primeiro, porque tem outro também que está acontecendo após a atualização Que teve recente também, que eu até trouxe aqui no canal Ontem, antes de ontem a atualização Foi do dia 30 eu acho a atualização É, beleza Primeiramente, está tendo um problema de conexão Muitas pessoas não estão conseguindo iniciar a PSN Né? Eu vi aqui, no caso brasileiros Muitos PS4, muitas pessoas relatando aqui do Brasil Esse problema aí que não está conseguindo Acessar a rede e tal Isso hoje, no sábado Né? E a abrangência está muito alta E muitos jogadores estão reclamando que não está conseguindo E nas redes sociais, eles divulgaram Que tem a internet Net ou Vivo E aparentemente É por causa de algum É, algum conflito Entre essas duas redes Por exemplo, a Net e a Vivo Deve estar com algum bug na internet No modem, alguma coisa assim Que está dando incompatibilidade com o sistema do Playstation E a rede do Playstation Aí não está conseguindo Conectar na PSN Isso faz muito sentido A Net, por exemplo Eu tenho a Net aqui em casa Isso está acontecendo hoje Eu não liguei o videogame hoje Então não sei como é que está Se comigo está acontecendo isso também Cara, a Net já teve vezes Que a internet estava bugada De estar funcionando o navegador Funcionando o Google, tudo Mas você entrava ali no Instagram Até pelo celular no Wi-Fi Ou Facebook, alguma coisa Não carregava nem a pau, cara A internet estava conectada Estava funcionando O Google, o YouTube Estava funcionando normal Só que você entrava na rede social Qualquer rede social Não carregava nada Liguei lá E eles disseram Que estava dando problema na internet E eles estavam trabalhando Em manutenção para resolver Então é tipo isso daqui Está dando incompatibilidade A Net e a Vivo Com o Playstation E não estão conseguindo conectar Provavelmente deve ser o mesmo esquema E aqui fala Que a única sugestão Descoberta Que está resolvendo É a troca de DNS É uma coisa que eu já fiz No Playstation há muito tempo Só que hoje eu uso a DNS Da Google Porque é o melhor Mas se você usa da Google E está acontecendo isso Você vai ter que colocar outra E para isso Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão em configurações No PS4 Depois vão em rede Depois em configurar Configurar Conexão à internet E depois você vai escolher A opção de usar rede Wi-Fi Tem a rede Wi-Fi E rede com via LAN Nessa opção Você vai colocar Personalizada Aí depois vocês vão colocar Esse DNS que está aparecendo Aqui na tela Eu li o tutorial Porque eu ainda não coloquei Também Vocês vão colocar Essa DNS primária E a secundária E provavelmente deve resolver Se caso você está Com esse problema Na PSN Hoje Dia 1 Sábado E o outro problema Que também é No Playstation E na PSN Esse aqui já é Já foi divulgado Ontem E antes de ontem Para cá Muita gente Estão relatando Esse erro Que após a atualização 6.70 Que tivemos aí No Playstation Que é uma atualização Só para instabilidade Que na verdade Não está tendo instabilidade Está bugando Muitas pessoas Não estão conseguindo Também usar Inclusive Esse bug Dessa atualização Recente É que não está conseguindo Acessar o Youtube E acessa o Youtube Ou Netflix Dar bug E depois você vai voltar Para o jogo Dar cadeado no jogo Um bug muito estranho E também tem a solução Para resolver É o erro chamado C.328.09.2 É esse erro aí Se você está com esse problema Vocês tem uma alternativa Para resolver Primeiramente Aqui fala Que vocês vão Configurar ações Depois gerenciamento Da conta E vai ativar Seu PS4 Como principal Vocês vão ativar Vão desativar Na verdade E depois ativar Que aí desbuga O cadeado nos jogos Porque estão falando Que após entrar no Youtube Ou Netflix Está bugando os jogos No menu Aí dá cadeado Então o que você faz Você vai lá na sua conta Desativa ela como Principal E depois ativa de volta Aí desbuga Esse aí É o erro Que está acontecendo Então vocês ativam E desativam Aí volta Beleza Essa é a solução Vocês vão conseguir ver Netflix E não vai dar E não vai dar Esse cadeado De novo Um bug Bobo E acontece E cara É uma coisa Que eu quero falar Também A PSN A Sony divulgou Que a PSN E a PSN Plus Vai ter um aumento Agora no dia Primeiro de agosto Na verdade E velho Eu espero que eles melhore Essa PSN Melhore Dão jogos melhores Não sei Dão benefícios Para a gente Porque subir o preço É fácil Eu quero ver melhoria Tá ligado Cara Tivemos atualização agora Recente Já tá dando Merda de novo Ai meu Deus É complicado Comenta aí embaixo O que vocês acharam A informação era essa Espero que vocês tenham gostado E me segue no Twitter No Instagram E até o próximo vídeo Galera Valeu Falou E fui